O que você está fazendo? Não tem. Não sabe? Vai acontecer ainda. É, isso aí. Mostra pra gente. Ai, tem certeza. Que depressivo isso. A sua é loira, é isso? É um capuz. É um capuz? É. Porque está chovendo, é isso? É, eu estava criando, eu estava criando. Aqui tem vários outros palhares já feitos.